Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com muita alegria que venho aqui para gravar este programa, este curso, sobre o glorioso Patriarca São José. Temos uma grande satisfação de transmitir algo daquilo que recebemos, pois nós somos filhos de um fundador devotíssimo de São José. E antes de entrar propriamente no tema, eu faço uma pequena introdução, mostrando a origem, uma apresentação propriamente de onde vem essa devoção nos Arautos do Evangelho a São José. O nosso fundador, Mons. João Clar, ele foi batizado, fez a primeira comunhão e foi crismado numa igreja de São José. Mas não foi daí que já nasceu a vigorosa união ou devoção dele, Mons. João, a São José. São José teve um papel importante na vida do Mons. João após uma enfermidade. O Mons. João sofreu de uma doença grave chamada sarcoidose. Essa doença levou o Mons. João a fazer um tratamento nos Estados Unidos. Ainda não tínhamos os recursos necessários para tratar dessa enfermidade aqui no Brasil. Isso levou ele a passar alguns dias, talvez meses, fora daqui do Brasil. E nesse período de tratamento, o Mons. João, nesse hospital nos Estados Unidos, contemplava uma imagem de São José que ficava no jardim desse hospital. Essa imagem, o Mons. João teve uma admiração enorme. Ele, tanto do quarto, passava ali suas horas, seus dias, conversando com São José, expondo as suas dificuldades e sendo confortado pela presença daquela imagem, que aquela imagem representava para ele enquanto a presença de São José. Às vezes ele descia andando pelos jardins do hospital, ia até São José, ia ali, comunicava-se, conversava muito mais próximo a São José. Quando o Mons. João terminou esse tratamento e voltou a sua vida aqui no Brasil, ele pediu que fizéssemos réplicas daquela imagem. E hoje as casas dos Arautos do Evangelho têm, nos jardins das nossas casas, a imagem desse glorioso patriarca, graças a essa devoção que cresceu no coração do Mons. João devido a essa enfermidade. Assim como na Páscoa, nós vamos viver agora a Semana Santa, daqui a pouco terminando a Quaresma, chegaremos no Sábado de Aleluia, no Domingo da Noite da Ressurreição, nós veremos na cerimônia um sírio aceso no meio de todas as trevas na igreja e uma vela que vai e se acende no sírio e acende com aquela mesma chama as outras velas e a igreja inteira que fica iluminada por aquelas velas. nós também temos uma devoção a São José graças à chama da fé que este homem carrega na alma, o Mons. João, desta devoção a São José. E aqui está uma dessas velas que foram acesas na devoção deste grande homem, devotíssimo de São José, que é o autor do livro São José, quem o conhece, o Mons. João. Apresentando assim de onde vem a devoção nossa, Arautos do Evangelho, a São José, começamos propriamente o nosso tema. Deus quis, desde toda a eternidade, criar o homem do nada. Tudo foi criado do nada. Deus decidiu, vou criar. Deus imaginou, Deus quis que fosse. Faça-se o dia e o dia se fez. E Deus fez o homem e a mulher no paraíso. Deus criou o homem e a mulher no paraíso e dotou de dons, ciência infusa, qualidades próprias para o homem habitar no paraíso terrestre. E ali eles viveram por muitos anos. Diante dessa vida que Adão e Eva teve no paraíso, Deus tinha um plano, unir-se aos homens, fazer-se homem, habitar no paraíso com os homens, elevar o paraíso terrestre até o paraíso celeste, fazer com que os anjos descessem para habitar com os homens, os homens subissem para habitar com os anjos e assim a criação de Deus toda, servindo, reverenciando e glorificando a Deus já nessa terra. Mas o demônio não ficou quieto. Ele invadiu o paraíso através de uma serpente, tentou a Eva, a Eva caiu no pecado, tentou Adão, Adão caiu no pecado. Os dois foram expulsos do paraíso, foram colocados fora do paraíso e para selar o paraíso, Deus coloca um anjo protetor e proíbe que o homem volte para o paraíso. Não só porque o homem tinha o risco e a possibilidade de comer da árvore da vida, porque já tinha comida da ciência, do bem e do mal, mas porque Deus não queria que o paraíso tivesse poluído com a presença de homens em pecado. Então Deus coloca um anjo para defender aquela porta e ali o paraíso está protegido. Temos notícia de dois homens que foram para o paraíso, Enoque e Elias. Foram homens que Deus julgou aptos a viver no paraíso sem manchar o paraíso terrestre. E lá vivem-se esses dois santos até os nossos dias. Pois bem, tendo Deus esse plano e tendo o demônio estragado com a tentação e fazendo com que o homem caísse em pecado original, o homem foi expulso. Mas Deus não mudou seus planos. Deus não é covarde. Deus é a coragem. E Ele, vendo a situação do mundo com toda a sua decadência, quis mesmo assim fazer-se homem descer do trono celeste, se fazer homem e habitar no nosso meio. Mas Deus reservou para si o seu plano A. Ele, enquanto o criador do universo, assim como um grande artista, ao pintar um quadro, ao elaborar qualquer arte, se é um músico, ele vai compor uma música, ele quer saber que circunstância que vai ser usada aquela música para que ela possa acrescentar no ambiente o sabor necessário que aquela música vai trazer para o convívio das pessoas. Um pintor, se vai pintar, por exemplo, o quadro de uma rainha, ele vai colocar adornos que simbolizam e que mostram para quem vê o quadro que aquele quadro é referente a uma rainha. Então vai fazer com que todos os detalhes ressaltem aquela pessoa da rainha. Pois bem, Deus, ao criar o mundo, Ele pensou numa rainha. E Ele começou por idealizar Nossa Senhora. Deus esgotou a sua capacidade de criar em Nossa Senhora. Nossa Senhora não tinha nada o que ser melhorada. Nossa Senhora não tinha nada que ser acrescentada. Naturalmente falando, o cabelo mais belo, os olhos mais belos, o timbre de voz mais bela, a altura perfeita, a voz melodiosa, Nossa Senhora tinha toda a perfeição e todas as qualidades naturais e sobrenaturais. Os dons que Nossa Senhora carregavam consigo eram dons próprios para habitar no paraíso, mas não como uma habitante comum, uma simples filha de Eva. Ela estava adotada para ser a rainha do paraíso por todas as gerações em toda a história. E essa ideia Deus quis conservar. Deus fez uso de méritos para conservar essa ideia. Não estou fugindo do tema que é São José. Estou explicando sobre Nossa Senhora para entendermos o papel de São José. Deus dotou a Nossa Senhora de todas essas qualidades e Deus conservou essa imagem de Nossa Senhora e a criou desta forma. Ah, mas o homem no pecado, Nossa Senhora, Deus usou dos méritos porque para Deus tudo é presente. Deus olha tudo presente. O que aconteceu com Adão e Eva, o que vai acontecer até o fim do mundo, para Deus é presente. Nós estamos dentro do tempo e vamos acompanhando os fatos e eles se desenrolando ao longo dos tempos. Mas para Deus tudo é presente. E Deus fez uso dos méritos dele com a sua paixão. Deus quis usar desses méritos para a sua paixão. Pois bem, diante dessa realidade, diante dessa criação, diante desse plano de Deus, diante da imagem de Deus, o homem, a sua imagem e semelhança, diante desse plano magnífico de Deus, Deus não rejeitou o seu paraíso. Deus quis se fazer homem. Deus nasceu e veio habitar entre nós. Nossa Senhora teve tudo do melhor. Ela recebeu todos os dons, como acabei de dizer. Nós vemos agora São José. Entra a imagem de São José nesta história. São José é chamado por Deus a desempenhar uma alta missão. Ele é chamado por Deus a ser pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esposo da Virgem Maria, a ser o regente, o educador, o custódio do menino Jesus. São José vai habitar com Nossa Senhora e com o menino Jesus no mesmo teto. São José vai estar junto à Nossa Senhora e junto ao menino Jesus dia e noite e ele precisa estar à altura desta missão. Não poderia ser ele exercer a função de pai sem ter nada a acrescentar ao seu filho. Não podia ele estar junto à Nossa Senhora sendo ele inteiramente inferior e desnecessário ao convívio dela na Santa Casa de Nazaré, sendo ele uma preocupação para ela por causa das desordens que o pecado original deixou na natureza humana. Ela tinha que ter plena confiança no seu marido. O seu marido tinha que ter plena confiança na sua esposa. Eles estavam juntos na mesma casa para cuidar do homem Deus. Então, São José, por esse aspecto, ele mostra-se concebido sem pecado original para guiar, para governar a Sagrada Família. São José, se fosse apenas esse argumento de uma necessidade, nós, quando morrermos, nós vamos para o céu. Vamos encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos encontrar Nossa Senhora por toda a eternidade sentada no seu glorioso trono como Rainha dos Anjos, como Rainha dos Homens, como Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Mãe da Segunda Pessoa da Santíssima Trindade. E chegaríamos no céu, encontraríamos São José no outro canto com um destaque muito inferior, sem privilégios nenhum, porque Deus deu tudo à Nossa Senhora e deixou a São José como um homem qualquer, de forma nenhuma. Nós estamos falando do Deus de justiça, Ele é a justiça e diante de tudo que São José sofreu e passou para poder ser Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, se quiser considerar só a travessia pelo deserto para fugir com o Menino Jesus para o Egito, Ele já seria digno de uma recompensa imensa. Depois, Ele está com Nossa Senhora, o Menino Jesus que desaparece e Ele vai à procura com Nossa Senhora, Deus recompensou esse sacrifício dEle. Agora, se nós consideramos que Deus fez uso dos méritos da paixão para purificar e fazer com que Nossa Senhora fosse a Imaculada Conceição e Nossa Senhora fosse concebida sem o pecado original, diante dessa pureza ilibada da Virgem Maria, diante dessa predestinação de Nossa Senhora, São José não podia ser diferente. A pureza ilibada de Nossa Senhora, ele precisava estar à altura para conviver dentro da mesma casa diante de tal pureza, diante de tal virgindade, diante de tal inocência que a Virgem Maria portava em si. Tudo o que São José recebeu, recebeu para estar a serviço de Nossa Senhora que por sua vez estava a serviço do Menino Deus. Esses argumentos ainda não são suficientes. São José ainda tem outros aspectos que mostram esta forma dele viver junto ao Menino Jesus e junto à Nossa Senhora sem o pecado original. Diante de tantas verdades, São José precisava de mais algo. São José precisava ser dotado da plenitude das graças. precisava ser dotado da plenitude dos dons na proporção necessária para cumprir a extraordinária missão que ele recebeu do Pai, ele recebeu de Deus para desempenhar diante de todos os homens, para ele representar a humanidade neste paraíso criado por Deus. Esse defensor justíssimo, se Deus colocou um anjo no paraíso para proteger o paraíso terrestre e não deixar com que os homens lá entrassem, Deus criou São José para proteger o seu paraíso que foi a Virgem Maria. São Luís Maria Grion de Monfort é quem afirma isso. Ele diz que Nossa Senhora foi o paraíso de Deus. Deus quis um paraíso para si e esse paraíso não poderia ficar desprotegido. Deus, ao criar esse paraíso e elaborar e dotá-lo de tantos requintes, colocou um homem justo e forte para defender esse paraíso de Deus, para defender o seu filho. Portanto, São José precisava desse requisito divino, divino no sentido de dado por Deus para que ele pudesse desempenhar esse papel. Um fato, conta aqui uma revelação de algumas narrações de alguns místicos que ao longo da história vão revelando. Então, conta-se que São José na sua juventude passeando com jovens amigos, eles se viram cercados por lobos. Lobos que cercaram ali e começaram a pôr medo naqueles rapazes, ficaram todos acuados e São José rapidamente pega um bastão e vai diante daquele lobo, enfrenta quando todos os outros queriam correr, mas seria um risco porque os lobos atacariam e São José entra no meio daqueles lobos e começa a enfrentar com aquele pau afugentando a um, pulando do outro, escapando daqui, esquivando dali e com uma agilidade que deixou todos os outros rapazes abismados. Um outro tentou ajudar São José e naquele momento que estava tentando viu que não era suficiente hábil para aquele papel, saiu de perto e São José sozinho colocou aqueles lobos todos para fugir. Esse fato narrado por estas vias místicas, é claro, não tem a constatação da Santa Igreja, ninguém é obrigado a acreditar, mas não é difícil de crer que algo assim ou assim mesmo tenha se passado pois são coisas que acontecem com todo mundo no dia a dia nesse mundo que nós vivemos. Tem gente que já morreu atacado por lobo e é possível assim como está na Sagrada Escritura que Sansão amarrava o rabo das raposas e pegava não sei quantas raposas é possível por mais que não esteja na Sagrada Escritura que São José tenha desempenhado coisas como estas ou até mais extraordinárias do que estas. Para concluir o nosso curso vou contar um milagre que aconteceu na França uma região montanhosa uma região cheia de rochas e um período de verão um sol causticante sufocante havia ali um pastor atravessando na cidade de Cotignac esse pastor estava no ano de 1660 ele estava levando o seu rebanho e ele começou a sentir sede começou a sentir se sufocado as suas forças estavam acabando ele não conseguia continuar a sua caminhada e o que ele havia caminhado a força dele não era suficiente para retornar ele tomou uma decisão encontrou um rochedo viu uma pedra muito grande na sua frente e ele resolveu sentar-se naquela pedra e tentar ver se parado recuperava um pouco das energias necessárias para continuar o seu caminho as forças não voltavam e o corpo dele começou a ficar cada vez mais fraco o calor continuava queimando a ele no meio desse sufoco ele vê um glorioso homem se aproximar ele vê um homem de roupas lindas de presença bem fazeja de olhar lúcido trazendo luz no meio daquele calor e ele pensa que está delirando ele pensa que aquelas coisas que estão acontecendo com ele já não são mais desse mundo e que a morte dele estava próxima de repente o homem fala com ele levanta-te e empurra a pedra e encontrarás água ele não acredita encosta-se totalmente na pedra e pensa agora é a morte o homem volta a falar com ele ele novamente vê aquele homem luminoso vê aquele homem glorioso vê aquele homem trazendo paz e harmonia trazendo uma disposição de espírito para ele que ele não tinha e fala para ele eu sou José levanta-te e empurra a pedra e beberás ele agora resolve obedecer pega os últimos alços de sua força põe-se de pé quase que apoiado na pedra sem força para empurrar e a pedra se move ele encontra embaixo desse rochedo a fonte que São José havia prometido bebe ele daquela água sacia sua sede todo o seu rebanho bebe daquela água ele encontra as forças naquela fonte para continuar sua caminhada chegando na cidade de destino ele conta no povoado o que havia acontecido as pessoas não acreditam e as pessoas correm para aquele local onde ele descreveu para encontrar essa fonte naquela montanha que nunca houve água e eles veem aquela fonte os homens acham difícil porque vê que a pedra é muito grande como é que ele conseguiu mover essa pedra eles tentam empurrar aquela pedra 10 homens foram necessários para mover aquela enorme rocha que aquele homem sedento conseguiu empurrar sozinho São José além de dizer para ele onde estava a fonte encurtiu nele a força necessária para que ele encontrasse a fonte pediu dele uma coisa levanta-te e empurra a pedra e ali encontrarás água na nossa vida nós temos problemas como este muitas vezes nos vemos sufocados e sem rumo e sem forças para continuar seguindo nosso caminho chegou a hora de São José entra na sua vida vamos rezar a São José nestes dias que estamos contemplando a sua história vamos aumentar a nossa devoção a São José porque junto a este grande patriarca nós conseguiremos empurrar as pedras que impedem nos de encontrar a fonte criada por Deus para nossa salvação podemos estar sentados em cima da fonte impressionados pela pedra e sufocados pelo clima não importa faça aquilo que São José lhe inspira levante-se e empurre a pedra e beberás essa fonte de graça que jorra para o mundo de hoje é a Santa Igreja é a Santa Igreja que traz para você a devoção a São José e eu enquanto sacerdote da Santa Igreja estou aqui te convidando vamos fazer a consagração a este glorioso patriarca vamos pedir as forças dele para empurrar as pedras do nosso caminho para encontrar as fontes da nossa salvação e podermos juntos a ele lutarmos e defendermos os princípios da nossa fé vamos pedir a São José que resolva as nossas dificuldades assim como muitos outros enfermos foram até aquela fonte foram curados e existe mais milagres em Cotinhac do que em Lourdes vamos pedir a São José que faça um milagre na nossa vida esse patriarca está esperando os nossos pedidos Deus dotou a ele de todos os dons como foi descrito com uma única intenção de lhe ajudar na sua salvação pois se ele assumiu tão alta missão não foi só para proteger a Nossa Senhora e o Menino Jesus pois o próprio Menino Jesus tinha uma missão que era salvar o gênero humano e o pai torce se pudéssemos dizer que ele um pecador de não tivesse torcida mas ele não tem pecador de não portanto não tem torcida mas ele tem uma sofreguidão um desejo de ver a missão do seu filho realizada e a missão do seu filho é a sua salvação peçamos a São José que possamos corresponder a essa graça salvando-nos e salvando aqueles que nos circundam que São José os proteja nos veremos amanhã e continuaremos conhecendo outros aspectos desse glorioso e santo patriarca que Deus abençoe a todos Salve Maria Tchau Tchau